Olá a todos, são muito bem-vindos a mais uma quarta da voz. Eu sou o Gui Destino, professor de música, diretor musical, diretor coral, diretor da escola de música MNA. Nós somos angolanos, estamos localizados no bairro Vila Flor, condomínio Vila Vitória, rua 8, casa número 9, onde se localiza a nossa escola, a nossa produtora musical, nós temos cursos de música, cursos de sonografia, temos estúdios de gravação de áudio e visual, temos estúdios para televisão, nós temos muita coisa que você pode necessitar. É só contactar-nos para o 936-24-7141. Este contacto também está no nosso WhatsApp, ok? Nós temos o prazer de sermos subscritos por você, ok? Faça a pausa e subscreva o nosso canal de YouTube, clica o sino e também pode seguir-nos nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no meu pessoal, Gui Destino MNA, Gui Underscore Destino Underscore MNA, MNA, que é a nossa escola de música, a nossa produtora. Não hesite em entrar em contato connosco, nós teremos o prazer de responder aos seus pedidos. Deus abençoe. Hoje iremos relembrar-vos das sete figuras notas musicais. É verdade. Como disse na última aula, há uma semelhança entre sete notas musicais. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Também existem sete figuras musicais, assim como existem sete pausas. E trago-vos aqui um quadro que tem as sete figuras de notas e as suas pausas correspondentes e o seu tempo. É verdade. E a primeira figura musical chama-se semibreve. Esta bolinha que vem, que vale quatro tempos. Vamos supor que esta nota é dó, ok? Dó, semibreve. Um, dois, três, quatro, ok? Esta bolinha que, dependentemente do lugar onde ela ocupa, nós já sabemos que se for na segunda linha da clave de sol, será sol, não é? Não é assim? Sol. Sol. Falando da pausa, nós temos a pausa, aliás, falando da figura de nota, temos a sua pausa correspondente. A pausa semibreve fica sob ou por baixo da quarta linha, ok? Este desenho tal, como vem aí, pá! E como é que será a pausa da semibreve? Será igual a semibreve, nota, mas só que em silêncio. É verdade. Vamos já fazer a pausa da semibreve, ok? Um, dois e... É verdade. Como é que funciona? Vamos já supor que a música tem uma figura semibreve, outra pausa semibreve. Como é que vamos fazer? Se a nota for agora, por exemplo, sol, nós vamos pôr dó, ok? Dó, na linha suplementar e com a sua pausa. Como é que nós vamos ler essa pauta? Vamos ler assim. Dó. Perceberam? Hã? Vamos agora sim para a nossa segunda figura musical com a sua pausa correspondente. E como veem, na nossa pauta ou no nosso quadro, temos a segunda figura musical que é a mínima. Nós dissemos que na pauta anterior a figura semibreve valia quatro tempos. Esta figura vale dois, metade da semibreve, ok? A mínima é esta bolinha igualzinha à semibreve, mas tem um pauzinho, tem uma perna, ok? Não se esqueça. Então, esta figura vale dois tempos. Um, dois. E a sua pausa, que é igualzinha à pausa, ou parecida à pausa da semibreve, mas só que desta feita é colocada por cima da terceira linha. A pausa será contada assim, em silêncio. E vamos supor que a pauta musical tenha uma figura de nota que é a mínima e depois outra pausa que é a mínima. Como é que nós iremos ler? Vamos supor que esta nota é sol, na segunda linha da clave de sol, ok? Vamos lá. Sol. Perceberam? É fácil, não é? Já sabemos. A nota que nós determinamos tem a ver com depende da clave. Se não existisse a clave, nós não saberíamos o nome da nota, ok? Vamos à terceira figura musical. Ela chama-se semínima. Semínima é muito parecida à mínima, só que a bolinha é cheinha, ok? Tem uma bolinha, está cheia e depois tem um pauzinho. Desculpem falar-me essas expressões porque esta aula é para todas as idades, perceberem, ok? De 4 a 90 anos. Podemos aprender a ler a pauta musical. Não custa nada. Muito fácil, ok? Bolinha preenchida com pauzinho, nós teremos a correspondência de um tempo. Esta figura vale um tempo, ok? E a sua pausa correspondente é a coisa, esta coisinha tão bonita, tipo uma... Eu amo as figuras musicais, são muito bonitas, ok? Então aprenda também a desenhar essas figuras. Esta figura pausa, vamos supor então a pauta musical tenha uma figura musical semínima e a sua pausa. Como é que nós iremos ler? Vamos a isso. Vamos supor que é clave de Fá. Nota Fá, ok? Vamos lá a isso. Fá. Já está. É. Fá. Não custa nada, ok? Hoje vamos falar também da figura colcheia. Quarta figura. Esta figura que corresponde ao meio tempo. Esta figura tem, vale, meio tempo, ok? É bolinha, como veem, tem a hastezinha, tem o pauzinho e tem o pé. Nós falamos que ela tem a bolinha, tem o pauzinho e tem a perna e tem o pé. É verdade, ok? Então esta vale meio tempo. Suponhamos que vamos ter uma pauta com figura musical colcheia e a sua pausa, ok? E este sete, tchim, pum, ok? Tipo sete, mas não é. É uma figura bonita também, ok? Então vamos supor que a pauta tenha uma figura colcheia e a outra é pausa de colcheia. Como é que faremos? Atenção. Suponhamos que esta nota também é Fá, ok? Da clave de Fá. Vamos a isso. É assim. Vamos ler assim. Fá. Vamos repetir. Fá. Ok? Quer dizer que é meio tempo da figura, outro meio tempo é pausa. Ah, muito bom. E vamos então continuar para terminarmos as sete figuras. Nós já temos quatro. Vamos agora à semicolcheia. A semicolcheia é muito parecida também. As figuras de notas normalmente são parecidas às anteriores, com o acréscimo de alguma coisa, se repararem, não é? Então a colcheia era a bolinha, mais a perna, mais o pezinho, não é? Então aqui, a semicolcheia, vamos aumentar o pé. Esta figura tem dois pezinhos. Uau! Tem dois pezinhos, mas vale menos que a colcheia que tinha um pezinho, ok? Então, nós iremos fazer com que esta figura se compare, como veem, com a sua pausa. Olhem lá a pausa. A pausa era um sete, não é? Mas também aumentamos um pezinho. Temos a figura da semicolcheia, que vale um quarto de tempo, ok? E para seguir, nós tratamos da fusa, que é igualzinha, parecida também à semicolcheia, mas aumentamos mais um pezinho na figura, mas também aumentamos um pezinho na pausa. Reparem. Viram como é? É verdade. Esta vale uma oitava. E para terminarmos, tem a figura semifusa. Também é muito parecida à anterior. Tem, então, bolinha, perninha e não um pé. O mesmo acréscimo que nós fizemos na figura, como veem, é o mesmo acréscimo que nós faremos na sua pausa, ok? Nós queremos que vocês aprendam, mas paulatinamente, saibam diferenciar e decorar, e mesmo que a primeira figura, a semibreve vale quatro, a mínima vale dois, a semínima vale um, e a colcheia vale meio. Vamos lá. Quatro tempos. Dois tempos. Um tempo. Meio tempo. E com este pan, nós finalizamos a nossa aula. Foi muito bom, foi muito bom, estar com vocês nesta Quarta da Voz. Espero ter-vos na próxima aula, que vou preparar com muito prazer. Até lá, que Deus vos abençoe. Uma criação do momento. Deus abençoe. Até a próxima. Quarta da Voz.